Vamos seguindo com o nosso programa, porque um homem manteve uma família em cárcere privado aqui em Três Lagoas. Vou chamar de novo ele, o homem da informação, o homem do setor policial que não cansa, que não para, que roda 24 horas por dia, tá aqui. Henrique Neto novamente, chega mais, meu queridão. Henrique, o negócio é o seguinte, eu queria que você falasse para os telespectadores ali sobre essa informação que nós recebemos aqui, desse caso, esse homem que ele manteve essa família refém, o que aconteceu ali? Conta pra gente. Pois bem, Rodrigo e amigos, segundo relatos da vítima, durante três dias o homem estava sob efeito de entorpecentes, período em que manteve a esposa e as filhas presas. Um homem de 25 anos está sendo procurado pela polícia após ser denunciado pela esposa de 26 anos de agressão e manteve em cárcere privado junto às três filhas no residencial Novo Oeste aqui em Três Lagoas. Esse fato teria ocorrido no domingo e, de acordo com a ocorrência registrada pela polícia militar, o suspeito teria feito ameaças, agredido as filhas, a mulher e relatou, ela disse que ele teria deixado ela e as três filhas sem comida, sem alimento, trancadas no apartamento. Conforme o boletim de ocorrência, uma criança tem 10 meses, a outra 2 anos e a terceira filha tem 3 anos de idade. Além desses fatos, o suspeito passou a ameaçar a esposa e as filhas de morte com uma faca. A vítima relatou ainda que tentou desarmar o homem, mas ele tosseu a mão dela e a derrubou no chão. Por conta das agressões, a mulher teve a mão lesionada. A polícia militar fez uma ronda pelo bairro, pela região, porém o suspeito não foi localizado. A vítima, ela prestou depoimento na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, o DEPAC, onde manifestou o interesse de pedir a medida protetiva contra o marido. O caso agora segue sendo investigado pela Delegacia de Atendimento à Mulher, a Dan. É outra violência. Tinha aquele que não deixava a mulher sair, esse não tinha sossego para ir em lugar algum, e esse aí, além de manter a mulher, tinha três filhas, quer dizer, a violência contra quatro mulheres. Agora eu lhe pergunto, né, o que a criança tem a ver com o término do relacionamento do casal? Pois é, nesse caso aí, Rodrigo, o problema todo, saber quem é, é a droga. Ele passa o tempo preso na droga e prende a família. Infelizmente, são casos que estão acontecendo aqui na cidade de Três Lagoas e casos como este vêm crescendo. A gente traz sempre a informação, vira e mexe, né, em uma das matérias do Pulseira de Prata, a gente traz essa questão do abuso contra a mulher, da agressão contra a mulher aqui na cidade de Três Lagoas. Mas é aquilo que eu falo, né, Henrique, a polícia vai em cima, a polícia está tentando coibir, mas parece que quanto mais a polícia trabalha, mais casos começam a acontecer aqui em Três Lagoas. Lamentavelmente, nós temos aí uma estatística que mostra aí casos, até poucos dias, 700 casos. Então a gente vê que é um absurdo. E nesse final de semana, parece que explodiu a violência contra a mulher, de uma maneira grotesca e lamentável. É preciso que algo seja feito, mas com mais rigidez, com mais ação. As leis são duras, a Lei Maria da Penha, ela é eficaz, porém precisa ser aplicada e também as pessoas precisam ser protegidas. As mulheres precisam também se protegerem de uma forma que elas procurem as autoridades, digam os problemas, não tenha medo de enfrentar, porque só assim as autoridades poderão estar dando suporte para que essa mulher possa se livrar dessa situação. Essa mulher não deve viver com esse camarada dentro dessa casa e três filhas, mil maravilhas, 30 dias por mês. É, com certeza. Basta que ela vá, procure as autoridades e ela receberá toda a assistência, porque a gente sabe que existe. Basta que ela procure. Basta que ela vai, procure as autoridades e ela receberá toda a assistência, porque a gente sabe que 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 a